Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, bom domingo pra todos e hoje jogo domingo 4h à tarde, né? Eu tenho a impressão que o Atlético raramente joga esse horário e pra mim, assim, não só como jornalista, como produtor de conteúdo, mas como torcedor é disparado um dos melhores horários, assim, que a gente tá aí no final de semana pra ter jogo do Atlético. O Atlético enfrenta São Joséense pela última rodada dessa primeira fase de campeonato paranaense, provavelmente vai terminar no primeiro lugar da classificação geral, né? Seguida ali de Maringá, de Curitiba e um jogo que eu considero muito simbólico pro Atlético, porque é um jogo de virada de chave, né? Você sai dos pontos corridos, você entra no mata-mata, só que sua responsabilidade aumenta, a maneira que os adversários se enfrentam muda, porque agora é um confronto direto, então acho que você vai ter contextos mais desafiadores, então o Atlético vai precisar aumentar o nível e eu tô levando esse jogo como mais uma oportunidade que o Atlético tem de convencer, né? Dá pra dizer que até agora o Atlético aproveitou muito mal as oportunidades que ele teve de convencer o seu torcedor. A gente tá chegando no nosso último jogo dessa primeira fase e o torcedor consegue citar um jogo onde realmente o Atlético jogou bem, que foi o jogo contra o PSTC. Jogou bem em algum momento ali contra o Cascavê, em algum momento ali contra o Cianorte, em algum momento ali contra o Galo Maringá, mas no final das contas dá pra dizer que foi uma primeira fase decepcionante. Uma primeira fase onde o coletivo não conseguiu se sobressair e uma primeira fase onde as individualidades não apareceram tanto quanto a gente imaginava. Em algum momento ali do Zapeli, o Julimar acho que talvez tenha sido o melhor jogador desse primeiro momento, ou o jogador que mais aproveitou as oportunidades nesse primeiro momento. Acho que o Kaique Rocha também foi bem, Gamarra, mas enfim, de modo geral, acho que não foi um Atlético dominante como a gente imaginava, né? Quando o Atlético vai jogar a Campeonato Paranense, que a gente sabe que é um contexto onde o Atlético é o melhor time da competição, onde a gente sabe que o Atlético é o time com mais capacidade técnica, sempre fica uma expectativa de, cara, o Atlético enfrentando o Galo Maringá, o Atlético enfrentando o próprio Maringá, o Atlético enfrentando o Cianorte, o Atlético enfrentando o Cascavel, o Atlético enfrentando qualquer um, ele tem mais responsabilidade, ele tem mais obrigação. E até que o Atlético deve ter tido mais posse de bola que a maioria, deve ter finalizado mais que a maioria, só que eu acho que isso significa ter um alerta, né? Quando você finaliza mais que a maioria, quando você tem mais posse de bola que a maioria, e você não tem essa impressão de domínio, você não tem essa impressão que você foi melhor que seu adversário, é que alguma coisa ela está faltando. E a gente tem certeza que alguma coisa está faltando no Atlético, né? Não é nenhuma dúvida, alguma coisa está faltando no nosso furacão. Vai ser um jogo também que vai ficar marcado pela possível estreia do Léo Godói, né? O Léo Godói, lateral que veio do Estudiantes, ele sofreu uma pancada num treino, numa dividida ali com o Canóbio, aí ficou, 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 ficou para se recuperar. Já tem alguns jogos que ele já pode estrear, o Osório adiou um pouquinho a estreia, existe a expectativa pela estreia do Léo Godói. Para mim, o principal reforço desse início de temporada do Atlético, pode parecer até um pouco, assim, over falar isso, exagerado falar isso, mas não é simplesmente um lateral, né? Um Atlético que tem tanta dificuldade pelos lados, vai receber o lateral que mais deu assistências na última temporada no futebol sul-americano. Então, acho que de alguma maneira, isso já diz bastante em relação às soluções ofensivas, em relação à qualidade, à capacidade criativa, em relação ao que o Léo Godói oferece para o jogo. Então, estou muito ansioso para a gente ver o Léo nesse primeiro momento. Acho que contra um time mais fraco, a tendência, se ele realmente entrar em campo, é ter uma atuação de destaque para apresentar suas cartas ao torcedor do Atlético, que já viu o Gamarra tendo boas atuações, já viu o Mastriani fazendo gol, já viu bons jogos do Filipinho. Então, assim, a gente começa a sentir de maneira mais significativa os pesos que os reforços eles vêm trazendo para qualificar cada vez mais o time do Atlético. O Atlético também tem alguns desfalcos. Fernandinho está fora do jogo, suspenso. E o técnico Osório, dentro desse rodízio, né? Ele opta em não levar para a partida Canóbio e Eric pensando em questão de cartão amarelo também, né? Já que para a próxima fase você vai ter um encerramento ali do número de cartões amarelos, enfim. E ele quer poupar esses dois jogadores para ter essas duas peças zeradas, podemos dizer assim, né? Então, o Atlético vai ter que montar um time contando com esses desfalcos. Canóbio vinha sendo titular na ponta esquerda. Na ala esquerda, né? Não necessariamente na ponta. Aí você tem no meio campo dois desfalcos de Fernandinho e Eric, que também vinham sendo titulares. O técnico Osório vai ter que preencher essas peças. Lembrando que o próprio Léo Godoy vinha treinando numa posição que hoje o Eric preenche, né? Que é esse interior pelo lado direito. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Quem vai ser esse primeiro homem? Se ele vai recuar o Filipinho para ser esse camisa 5? Se ele vai botar o Christian no meio campo? Acredito que a tendência, até por não ter jogado o último jogo, é do Bruno Zappelli voltar ao time titular. Vamos ver o que o Osório vai fazer dentro desse cenário, né? Agora falando rapidamente sobre individualidades, né? Que a gente fala de maneira mais geral no início do vídeo. Depois a gente fala sobre individualidades. que seja mais um jogo que a defesa não tome gol, né? Acho que se tem um setor que acho que passou de ano dessa primeira fase de Campeonato Paranense foi a defesa do Atlético. Sofreu poucos gols, atuações seguras. Apesar de uma atuação ruim do Pedro Henrique ali, outra do Thiago Eliana ali. Mas acho que Beleza e o próprio Kaique Rocha, Gamarra, são alguns dos destaques desse início de temporada. Então, se o Atlético consegue chegar nas principais competições com uma defesa mais estabilizada, com uma defesa sofrendo menos, com uma defesa entregando menos gols ao adversário, acho que o Atlético cresce muito. A defesa do Atlético vem sendo um problema considerável temporada atrás de temporada, né? No Clássico mesmo, a gente viu o Curitiba metendo bola na trave, obrigando o Bento a fazer algumas boas defesas. Mas a gente acredita que com o tempo, com o entrosamento, com esses caras se conhecendo um pouco mais, jogando um pouco mais tempo juntos, a gente tem uma defesa um pouco mais sólida. E a chegada dos laterais também faz parte disso, né? Você tem um Léo Godói ali, você tem um Lucas Esquivel ali. Vamos ver se o Lucas Esquivel, quando ele vai estrear, quando ele vai estar à disposição do Osório, já vem treinando junto ao grupo. Então a defesa é uma preocupação. Meio campo, como eu falei, vão ser dois desfalques consideráveis. Não sei se ele vem de Hugo Moura, acho que o Alex Santana também ainda não vai estar à disposição. Vejo o Filipinho, o Cristian, a pele como peças principais. Quem sabe ele não surpreende aí com o Riquelme, quem sabe ele não surpreende aí com um jogador que a gente não está esperando. Recentemente ele promoveu o João Cruz, né? O João Cruz é um jogador que eu tenho muita expectativa de ver no grupo principal. Acho um todo campista que marca, que pressiona bem, que recupera muitas bolas, que sabe jogar tanto de segundo, terceiro e até mesmo de quarto homem, ter boa chegada na frente. Jogador que eu tenho alguma expectativa, que tenha um mínimo de minutagem nesse campeonato paranense. vem treinando com a equipe principal desde o ano passado, mas no meu campo mesmo a expectativa fica por Cristian e Zappelli, né? Acho que, assim, se a gente está em busca da melhor versão desse Atlético, essa versão ela parte por Cristian, essa versão ela também parte por Bruno Zappelli. Inclusive, quando eles estão jogando juntos, acho que o Atlético é uma equipe melhor, acho que faz coisas melhores, e acho que o momento que o Atlético vive, que ainda é um time que tem dificuldade de criar, que ainda é um time que tem dificuldade de construir, quando você tem Cristian e Bruno Zappelli, você não pode abrir mão desses caras. Esses caras, eles te ajudam e te ajudam muito. Eles são jogadores que cruzam bem, que chutam bem, que passam bem, que sabem jogar por dentro, que encontram um passo e que pouquíssimos jogadores no elenco têm essa capacidade. Então, assim, o próprio Osório, ele tem dificuldade de fazer esse time funcionar, principalmente ofensivamente, ele tem dificuldade de fazer o Atlético ser um time que envolva o adversário, que domine o adversário. O principal conselho que eu tenho que dar para o Osório é, se o Osório quer ter um trabalho bem sucedido, ele, de alguma maneira, precisa escolher os jogadores que entreguem o que ele precisa. E hoje o Atlético precisa de soluções ofensivas. O Atlético hoje precisa de individualidades. Então, é Christian, é Zappelli, é Esquivel, é Godoy, é Fernandinho, é Maestriani, até mesmo Pabllo. São esses caras que vão permitir que o trabalho do Osório aconteça, são esses caras que vão permitir que o trabalho do Osório tenha o mínimo de longevidade. Sem isso, vai ser muito difícil. Na frente, expectativa pela permanência do Maestriani, não sei se ele vem com o Diório, o Osório é sempre esse mistério em relação às escalações, mas o Maestriani fez gol no Clássico. Acho que, no final das contas, apesar do gol perdido, fez até um bom Clássico, incomodou a defesa do Coletivo ali. E o Julimar, né? Julimar também participou do gol do Clássico. Acho que, dentro do possível, fez um bom jogo. Apesar de eu querer ver Peterson e Benítez, tá? Acho que o Atlético, ele escanteou de maneira muito considerável os reforços dos jogadores que chegaram para ajudar ao longo da temporada e, até agora, não tiveram esse espaço e, até agora, não conseguiram ter uma sequência, ter uma minutagem. A última demonstração, inclusive, que a gente viu de Peterson e Benítez foi uma vitória por, assim, dois gols que cada um fez um, né? Cada um acabou fazendo uma vitória de 2x1 contra o Londredo. Então, gostaria de ver uma minutagem maior. Acho que esse último jogo, dessa primeira fase, ainda te dá uma liberdade maior, assim, para você fazer testes. Vamos ver como o Atlético se comporta. Eu espero estar aqui falando no pós-jogo com vocês de uma boa atuação, dando boas notas aos jogadores. Peço para que vocês deixem um like no vídeo. O vídeo, assim, cada conteúdo que eu posto aqui, não só esse vídeo, né? Porque, assim, não é bom especificar. Mas, cada conteúdo que eu posto aqui, o like de vocês é importantíssimo. Então, dessa força, dessa moral, conto com a ajuda dessa comunidade incrível, essa comunidade querida. E lembrando, hein? A partir de uma e meia ali, a gente começa a live do jogo, a gente começa a nossa resenha. Conto com vocês também. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E vamos ver se o Atlético convence dessa vez.